Glória a Jesus As nações se abalam, seus reinos já passaram, reina Jesus Seu trono é soberano, eterno, ressurreto Reina Jesus Declaramos que o Teu reino chegou Declaramos o Teu reino aqui Tua glória encheu toda a terra O céu te dá o louvor Todos estão maravilhos Tanto é o Senhor Tanto é o Senhor Tanto é o Senhor Como as águas cobre o mar Tua glória encherá Brilha Jesus Declaramos que o Teu reino chegou Declaramos o Teu reino aqui Tua glória encheu toda a terra O céu te dá o louvor O céu te dá o louvor Os povos São maravilhados Amém 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 Santo, Santo Todo poderoso Santo, santo As nações cantam Não há outro Deus Que se compare A criação se protra Cante santo Cante da tua face Santo, santo Todo poderoso Santo, santo As nações cantam Não há outro Deus Que se compare A criação se protra Cante da tua face Santo, santo Todo poderoso Santo, santo As nações cantam Não há outro Deus Que se compare A criação se protra Cante da tua face Santo, santo Todo poderoso Santo, santo As nações cantam Não há outro Deus Que se compare A criação se protra Diante da tua face A criação se protra A criação se protra A criação se protra E a criação se protra A criação se protra Os povos Os povos São maravilhos Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Aleluia Aleluia